Olá e bem-vindos ao Best School International! Olá! Seja muito bem-vindo ao canal da Best School International. E hoje eu quero dar continuidade e trazer mais dicas de terminologia de Business English voltado para a área de finanças. O que é o fluxo de dinheiro? Simplesmente, quanto dinheiro você tem no começo ou no período de tempo versus quanto dinheiro você tem no final daquele período específico. Isso significa fluxo de caixa. Se você tiver mais no final do mês, então, no início, você seria um fluxo de dinheiro positivo. Se você tiver menos no final do mês, então, no início, você seria um fluxo de dinheiro negativo. E na verdade, quando você pegar todos os assets juntos, add up to the dollar-reais value of each of them together and you will get a total number. Que é o nosso patrimônio líquido. Then, do the same thing on the other side and add all your liabilities so you also have a total dollar value of what you owe. Finally, finalmente, subtract the number you got from your liabilities, from your assets total and then you get what is called net worth. Gostou das dicas? Best School. Idiomas para carreiras. Aqui não tem mágica, tem resultado. Curta o nosso canal, Best School International, para receber os próximos vídeos e deixe seus comentários aqui embaixo e até o próximo vídeo. Tchau.